Olá, que tal? Espero que esteja tudo bem com vocês. Mais uma expressão vinda do latim e cuja tradução é literal em muitas línguas, mesmo nas de diferentes raízes. Mas hoje você vai conhecer de onde vem esse erro. Ficaram curiosos, curiosas? Então inscrevam-se no canal, deem o seu joinha, compartilhem os vídeos e ativem o sininho para receber todas as notificações. Vem comigo! Citação atribuída a Sêneca, o filósofo, não é comprovada. Na verdade, é uma má interpretação da obra de seu pai, Sêneca, o Velho, onde per humanos, errores, por causa dos erros humanos, transformou-se em humanum errare, errar é humano. Assim, temos as expressões l'erreur é humaine, em francês, errar é humano, em português, e to err is human, em inglês. Então é isso! Espero que vocês tenham gostado da expressão de hoje. Deixem suas sugestões, suas ideias nos comentários do YouTube, aqui embaixo. Muito obrigada por assistirem o canal. Beijíssimos e em tê! Tchau! 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 Tchau!